Então pessoal, essa é a segunda parte do vídeo que eu estava falando e alguém ligou aqui e acabou caindo o vídeo, entendeu? Mas é que nem eu estava falando para vocês, que eu conheço os brasileiros, eles são um povo muito trabalhador para estar vivendo o que está acontecendo, entendeu? Olha aqui, estou em um cruzamento internacional drive com a grande nacional, entendeu pessoal? Então eu vou finalizando por aqui, tá? Ficam com Deus aí, eu desejo melhoras aí para vocês também nesse país, tá? Eu estou voltando, mas é temporariamente, só vou juntar um capital que eu tenho lá, vender algumas propriedades e estou mandando pé. Vou trazer minha família para cá também, entendeu? Porque aqui eu estou quase 30 dias aqui, eu não vi falar que matou, que roubou, né? Eu não vi acidente, uma batidinha ou outra de carro, mas ninguém se machucou, graças a Deus, né? Mas é isso aí, olha só. Em plenas 8 horas da manhã, eu aqui em Orlando, na Internacional Drive, fazendo caminhada. Eu nunca fiz caminhada no Brasil, pessoal, não tenho nem coragem de sair naquela avenida com meu iPhone na mão, de óculos, do jeito que eu estou aqui, senão eu sou roubado, entendeu? Aqui não, eu tive o prazer de acordar mais cedo, tomar um café e vir aqui passear na avenida, correr, andar a pé, que é uma coisa que eu não fazia há muito tempo, tá bom, pessoal? É isso aí, o prazer aí, tá? Estamos aí, precisar de mim, sabe onde me achar, tá bom? Fica aí o vídeo para vocês, tá? Falando um pouco da... aqui de Orlando, da Internacional Drive. É isso, falou pessoal. Vou mandar mais vídeos, viu? Da hora para vocês.